Então, a depender do que o seu treinador quer com aquele treino intervalado, em que momento da sua periodização, se é para ganhar velocidade, se é para ganhar resistência, o que você está trabalhando naquele estímulo, ele vai se adequar melhor. Então, dizer para que é, se é bom ou se é ruim, depende do momento e o que você quer estimular com esse treino intervalado, com esse estímulo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Souza, estamos em mais um podcast do Corrida Perfeita, dessa vez para bater um papo sobre aqueles treinos que a galera adora ou não, que são os tiros, os intervalados. Não é não, seu Farofa? Tudo bem? Está aqui com a gente também do marketing. Tudo bom, gente? Beleza? Beleza. E nossos treinadores, Gustavo Guedes e, claro, Andrei Ashkar. E aí, galera? Bom, dois deles, né? É, dois. Mas alguns, né? Nossos treinadores que estão aqui no podcast de hoje conosco. A gente preparou uma pauta aqui, né, seu Farofa? O que nós temos para começar com os treinadores? Mas a ideia é que a gente tenha um bate-papo aqui bem leve, a gente fale um pouco sobre nossas percepções. Temos dois treinadores, do outro lado aqui, dois atletas praticantes de corrida que vivem isso na prática para bater um papo também, compartilhar a experiência sobre esse treinamento de tiro, o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Não esquecendo que os treinadores também são atletas. Também. Não, vocês são atletas, eu sou praticante. Nós somos tentantes, né? Um dia eu já fui. Eu sou praticante. Talento desperdiçado. É, talento desperdiçado. Mas diga aí, o que a gente tem primeiro aí para que os nossos coaches auxiliem um pouco falando sobre as principais dúvidas que a galera, que a gente levantou aí na internet, né, para falar sobre o tema. Primeiro, falar sobre o tema, o tema é treino de tiro, né, treino intervalado. E aí, eu queria perguntar a primeira de todas, né, quando eu boto no Google lá, treino de tiro, para que serve esse? Me fala aí. Benefícios, né? Além de desempenho, né? Benefícios. O podcast vai ser longo ou vai ser curtinho? Dá vontade, cara. Fica com vontade. Você tem compromisso? Eu tenho. Então tá. É atendimento plantão daqui a pouco. Aí mesmo. Seja rápido. Então vamos lá, vou tentar resumir. Bom, treino de tiro para que serve, né? O treino de tiro, popularmente, um treino de tiro é um treino intervalado no qual você vai mudando o ritmo, a intensidade no qual você está aplicando isso. O treino de tiro pode variar, porque é um intervalado. Ele vai diversificar que tipo de intervalo você está dando. Um treino intervalado pode ser um treino de 10 minutos, descansa 5, 10 minutos, descansa 5. Deixa de ser aquele treino de tiro, né? Que é um forte, porrada. Mas, porra, às vezes pode ser uma porrada de 10 minutos, né? Você pode dar lá um supramáximo, ele próximo do limiar, um pouco acima do seu limiar anaeróbico. Então isso vai ter um efeito fisiológico diferente do que um treino de tiro, que seria um treino mais neuromuscular, com estímulos neuromusculares ali para ativação muscular em si de velocidade pura. Que a gente vai botar 50 metros, 30 segundos de estímulo, onde você está estimulando de uma forma diferente do seu corpo. Às vezes você não está dando uma função tão metabólica para o seu organismo em si ali, funcionalmente, mas você está estimulando mais muscularmente. Os treinos de tiro também podem ser feitos em rampa, em subidas, onde você vai estar trabalhando um pouco mais de força. Então, a depender do tempo do estímulo no qual você está determinando esse intervalado, você vai ter um estímulo diferente para o seu organismo. E com isso, vai ter uma resposta diferente. Então, a depender do que o seu treinador quer com aquele treino intervalado, em que momento da sua periodização, se é para ganhar velocidade, se é para ganhar resistência, o que você está trabalhando naquele estímulo, ele vai se adequar melhor. Então, dizer para que é, se é bom ou se é ruim, depende do momento e o que você quer estimular com esse treino intervalado, com esse estímulo. E isso tem que ser muito bem pensado, porque dentro de um contexto geral, dentro da sua semana de treinamento, se você vai dar um treino de tiro, muitas vezes esses lá, Z7, Z50, você vai colocar lá o negócio forte para danar. Às vezes esse treino, por ter um impacto metabólico, digamos, menor do que um treino mais longo, próximo ali a 5 minutos, próximo do máximo que você pode dar. Então, a resposta fisiológica posterior ao exercício é diferente. Então, o descanso que você precisa para a próxima carga de treinamento é diferente. Então, isso tudo tem que ser calculado do treino de agora, que você vai fazer hoje, intervalo que você vai fazer agora, o treino que você vai fazer amanhã ou depois de amanhã, a semana inteira. E aí entra a coordenação do ciclo de treinamento, a sua periodização de treinamento, com o que você quer, digamos, desenvolver dentro do seu organismo, de acordo com o seu objetivo. Por isso que é importante ter acompanhamento e treinamento montado pelos treinadores, né? É elaborado, né? Eu acho também uma coisa que é importante falar sobre isso também, né? É que, cara, muitas vezes, só de falar que é treino de tiro, o aluno já fica meio preocupado, né? Já fica grilado, né? Fala, cara, aquele treino que eu vou morrer, aquele treino que eu vou dar tudo de mim, que eu vou... Sair babando. É, sair babando e nem sempre é isso, né? Como o Andrei falou, tem diversas propostas, né? E até dentro do próprio... Da própria ideia, né? Dentro do treinamento, qual o intervalo que vai ter de recuperação, de um estímulo para o outro, né? Às vezes é um intervalo de recuperação mais curto. De repente, nos treinos mais curtos desses, como o Andrei falou, onde o cara vai trabalhar força pura, né? Velocidade máxima num tiro de 50 metros, ele vai precisar, cara, talvez de dois, talvez de três minutos ali para se recuperar de um estímulo. E não vai ser um treino que vai ser tão impactante, assim, no final do treino do cara. É, entendeu? Então, o treino intervalado não é para o cara ter medo do treino intervalado, é entender que é uma coisa importante, que ele tem que passar ali para o processo evolutivo dele, para ele melhorar dentro da corrida dele. Mas é porque, como sai da zona de conforto, né? Você olha lá e tem aquele pico, aí eu acho que mexe no mental, saca? É, mas eu acho que... Porque você olhar e está lá, ah, tem 30 minutos, rodagem. Aquilo é confortável para a pessoa. Por isso que eu acho que mexe com a... Mas eu acho que isso também está muito dentro do que é rotina para o cara de treinamento. É, exato. Quando o cara não está acostumado a fazer. Falar o que é confortável, a gente, mais uma vez, na questão da especificidade do atleta, o que é confortável? Confortável é o que você está acostumado a fazer. Rodagem. Cara, tanta gente que não sabe correr devagar, fica desconfortável, o cara tem que correr devagar. Ah, eu não aguento. Então o cara é aquele longão lá, pô, chato para dar nada. O cara vai lá e mete já aquele treino normal com a intensidade moderada, ao invés de fazer um treino fraco. Vai ter uma resposta diferente para o organismo dele. Então esse do que é confortável, muitas vezes é o que a gente está... É a percepção do que o cara está acostumado a fazer. Por isso que entra tanto a função da consciência sobre cada treino, o porquê de fazer cada treino, o cara entender aquela complexidade. Porra, esse treino mais puxado, os treinos próximos a um quilômetro, que a gente tem muito para os treinos de maratona, que é onde você está trabalhando. Um quilômetro de tiro, né? que aí a gente para e vai dizer, porra, um quilômetro de tiro, Andrei? É, dependendo do cara, pode ser três minutos de estímulo para o organismo, que vai ter uma resposta diferente, do que para uma pessoa que vai estar uns seis minutos. Um, você está trabalhando dentro de uma zona de VO2, o outro, você não está mais na zona de VO2, porque já passou do tempo, né? Para você ter a capacidade de trabalhar na intensidade. Então, são treinos, até que no papel parecem ser a mesma coisa, mas fisiologicamente são diferentes para cada organismo. E onde também você começa a trabalhar o psicológico do atleta, sobre o intervalo, de se manter, sustentar naquele desconforto durante um bom tempo. Porque o treino, o intervalado, esse do desconforto, também ensina para a gente muito sobre a percepção do nosso esforço. De você saber até onde que você aguenta, se, hum, aqui eu vou ter que dar uma diminuída, se não, vou quebrar. Então, você vai sentindo aquilo muito mais do que olhando para o relógio. Porque o treino intervalado, que muita gente recomenda aqui no Corrida Perfeita, por percepção subjetiva de esforço, o cara vai perceber que o primeiro que ele fez a 10 ali, naquele espaço de tempo, mete 10 ali em um minuto. Daqui a pouco, no sexto, já não é a mesma velocidade. Mas a percepção de esforço está ali. Você me cobrou isso essa semana, né? É, pois é. A gente cobra, né? Não, ele me cobrou não, me orientou. Falou, ó, sai na manha para conseguir fazer todos mais ou menos iguais, né? Que na segunda metade eu dei uma quebrada, porque sai muito forte. É mais ou menos isso. Aí já é outra proposta, porque eu estou falando aqui sobre percepção de esforço. Percepção de esforço, você vai fazer exatamente isso que eu estava falando. Mas treino por P, esse zona, que é para você justamente ter um ritmo, que é um treino de ritmo, no qual você vai aplicar um ritmo X, Y, Z ali, você tem que manter isso até o final. Não adianta você chegar dentro de um range, né? Que a gente bota ali um espaço para você trabalhar, seja de 5 a 5,20 ao seu intervalado, você vai lá e mete um 4,50 no primeiro, que está fora desse range. Aí daqui a pouco você vai para 4,55, daqui a pouco você está em 5,15, depois nos outros você está em 5,30, 5,40, já saindo do range que a gente queria. Que é o treino ali, a especificidade do treino forte ali, a parte ali dentro daquele ritmo. Então, pô, está fácil demais. Mantenha ali no... Exato. Mantenha na velocidade mais puxada, né? O teto do seu range. E depois você vai elevando para os outros. Aí mantém o intervalo dentro do estímulo que está sendo solicitado ali o seu descanso. Aí depois você vai lá e, pô, não estou conseguindo descansar no meu descanso, digamos assim, naquele intervalo, porque eu já não estou mais batendo nem na base do range. Caminha. Porque o importante no treino intervalado é o estímulo forte. Você conseguir desenvolver essa velocidade, conseguir desenvolver essa manutenção de velocidade também. Então, tem muitas especificidades e explicações que cabem dentro do treinamento ao invés de senta o dedo e vamos nessa. Vomita aí a cada treino e está tudo certo. Não, a ideia não é essa e cada treino intervalado tem um sentido diferente. É, e aí entra exatamente o que eu falei, né? Porque ele fala tiro, né? O cara, nossa, o cara já pensa no final do treino e o cara lá é estirado no chão. Aí, na verdade, não é isso, né? E tem tanto fator nessa questão quando ele estava falando de conseguir manter ali um intervalo de velocidade similar, né? Em todos os intervalos especificamente. Um fator é o local que você tem para treinar, né? Por exemplo, se você tem uma pista plano ou um local bem plano, já é mais fácil você administrar. Eu, por exemplo, não tenho isso fácil hoje. Então, eu gosto muito mais do que? De fazer treino na esteira, de tiro. Porque você consegue estabilizar mais ali a velocidade, né? Controlar. Se você for subir ou diminuir no próximo, você dá uma regulada ali e você se força, de certa forma, a manter esse desempenho, né? Esse desempenho irregular, né? Mas aqui depende, porque se o intuito for o ritmo, velocidade, você está focado no pace ali no qual você quer atingir, quer manter, beleza. Mas se é a percepção de esforço, força, tanto faz. Por isso é que ainda utilizam, desenvolveram outras maneiras de você quantificar o seu esforço, como o próprio potencímetro na corrida. No qual você, pô, tem que fazer um treino forte, são 350 watts. Então, não importa onde você está, você vai ter que meter 350 watts ali para você subir ou descendo a velocidade de você alterar. Só que a resposta neuromuscular também é bem diferente. Porque você vai estar fazendo 350 watts na subida, é diferente de você fazer 350 watts no ambiente reto. seja por conta da cadência que vai ser alterada, seja por conta da amplitude articular e do apoio do seu pé, onde que vai ser. Então, a ação muscular vai ser diferente em certas alturas no qual você está aplicando. E você acaba que vai diversificando. E no fim das contas, a parte fisiológica mesmo, a parte do transporte de oxigênio, da capilarização, da utilização do glicogênio muscular, tudo isso, ela está pouco se importando para onde que você está. mas quer saber o quanto está sendo estimulado ali dentro e internamente. Por isso que existem as questões de input e de output. O que é interno, uma resposta interna e o que é uma resposta externa. A resposta interna seria uma frequência cardíaca para você ir observando isso. E a resposta externa seria o pace, o qual você está exercendo ali. Aí, nesse sentido, a gente ainda tem a questão porra, no treino intervalado vale usar a frequência cardíaca? Olha, é complicado a gente usar, por exemplo, a frequência cardíaca no treino intervalado por conta da latência da frequência cardíaca. Você faz o esforço e depois é que o seu corpo vai responder naquele esforço para te restabelecer. Aí, na hora que você está descansando, o seu coração continua lá em cima. Aí, depois, você vai usar, então, essas coisas mais objetivas sobre o treino intervalado, porque o treino intervalado tem muito disso, de questão de ritmo e de trabalho de VO2, digamos assim, neuromuscular também. Então, são coisas mais objetivas e mais rápidas do que a frequência cardíaca dessa latência. Além do que, a frequência cardíaca ainda pode ser alterada por diversas outras coisas, sono, cafeína, sol, desidratação, né? Então, acaba que o estímulo ali fica um pouco solto. Mas, de certo, o treino intervalado ele é fundamental, né? Para a gente estimular outras áreas no qual sozinho a gente não o faria, né? E tem um ponto interessante também, acho que tem alguns conteúdos do Coisa Perfeita que o Rinaldo participou com a gente, doutor, cientista Rinaldo, falando sobre... Vai gravar também, né? Falando muito sobre essa questão da saúde com os treinos de intensidade, né? Como a gente promove saúde para o corpo, não ficando só nos treinos confortáveis, mas sim com esses treinos mais intensos. São as questões dos marcadores, né? De saúde, de desenvolvimento e de proteção até mesmo do nosso cérebro. Que como que com o VO2 mais elevado, o VO2 é o volume de oxigênio que a gente consegue captar, né? Tal. Então, se você consegue captar, pegar esse oxigênio, trazer dentro do nosso organismo, ter um VO2 alto, isso é significativamente ligado a uma melhora à função... Cognitiva. Cognitiva, exatamente, e até mesmo de saúde. porque quando a gente fala em saúde, performance, a gente não pode deixar de levar também que é algo multifatorial, não é uma coisa sólida. Não é porque eu tenho o VO2 máximo alto que eu não vou ter problemas de demência, vamos assim. Mas, estudos falam que pessoas com o VO2 mais alto têm 70% mais de chance de não desenvolver demência. Então, isso é um indicativo de que pessoas com o VO2 alto... Então, isso é uma boa desculpa, digamos assim, para você forçar o seu organismo ao invés de ficar só no exercício leve, digamos assim. O corpo precisa de esforço, o corpo precisa de ser forçado, de ser desafiado para que ele possa se trabalhar, regenerar e supercompensar. E, claro, em cada momento da vida de uma forma diferente. Senhor Farol, você colocou aqui na pauta uma questão sobre jogar essa poguedes agora, sobre emagrecimento, iniciantes na corrida, há muita informação popular hoje sobre a questão do treino HIIT, não só simplesmente com corrida. Não só corrida, tipo, o treino intenso se emagrece mais. Enfim, mas falando da corrida especificamente, o treino intervalado mesmo é um benefício para emagrecimento, acho que todo mundo sabe disso, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho como deve ser dosado principalmente para o iniciante. E aquele iniciante que às vezes está, de fato, querendo emagrecer e está com sobrepeso. Qual o cuidado que essa galera tem que ter? É legal falar isso porque muitas vezes o cara quer fazer o HIIT e ele quer fazer o HIIT todo dia, né? E aí ele quer fazer o HIIT. pai, magra, ser rápido. já quer fazer o HIIT todo dia. Só não comer pizza. Ainda tem essa questão da alimentação, né? Só que é importante a gente lembrar também, né? que como o Andrei falou anteriormente aqui quando a gente estava falando um pouco do treino intervalado, treinos HIIT, a ideia é que High Intense Interval Training, né? O treino de alta intensidade, de intervalos, intervalos de alta intensidade de tempo curto. E o que acontece? Cara, existe uma demanda, né, cara, posterior ao treino que a ideia do treino é que ele seja intenso o tempo todo. Então, muitas vezes, você pensar em fazer esse treino de maneiras consecutivas todos os dias, a ideia é que esse treino ele seja curto e de alta intensidade. Pra você se recuperar da demanda de um treino tem um tempo. Exatamente, existe uma demanda de tempo maior. Então, o ideal é que se tivesse, né, ali uma periodização do treino em função disso, porque o cara continuasse a emagrecer, continuasse a fazer atividade física. O que acontece? No primeiro dia, beleza, ele consegue fazer o treino intervalado de alta intensidade. No segundo dia, será que ele vai conseguir? No terceiro dia, será que ele vai conseguir manter aquilo ali durante uma semana, duas semanas, três semanas? Então, é importante isso. ser observado. É importante observar, ter uma periodização de treinamento, né, pra que o cara possa fazer o treino, ter um treino mais tranquilo ali na semana, pra que ele possa repetir o treino com alta intensidade e depois um treino de baixa intensidade e com isso ele dar continuidade no treinamento dele pra que ele possa emagrecer, ser saudável, né, e continuar praticando atividade física sempre. E, engraçado que depende da especificidade do esporte, né, e pô, minha filha nada e todo dia ela faz tiro. mas aí é exatamente isso, cada dia tem um tipo de intensidade que ela trabalha, né, então, porque eu observo, e aí eu venho pra corrida, pô, a gente não faz treino de tiro todo dia, né, mas a gente mantém um ritmo, né, uma intensidade todo dia. Existe uma intensidade, mas não quer dizer que você vai estar sempre no limite. no limite. Então, como é que funciona isso, assim, a pergunta que a galera faz, pode fazer treino intenso todo dia? Como é que a gente organiza isso de uma forma que o cara não seja lesivo, que seja benéfico? Como é que... Principalmente esse iniciante. É, tô falando do iniciante, né, fora do peso. É, é legal. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tava falando, né? É a mesma linha. É, você pegar um, tem um treino de intensidade, o treino posterior, dois treinos posteriores, depois, dependendo da intensidade do treino, o cara demora 72 horas ou até mais. Mas aí ele fica... Não, ele pode fazer um treino de baixa intensidade. isso que eu queria... O cara que é iniciante, que vocês exemplificaram aí, cara, o cara correr todo dia, até pra quem é mais experiente correr, todo dia, cara, não é pra todo mundo, né? Ele pode alternar o tempo, colocar um treino de caminhada, colocar um treino de... Até volto no que o Andrei falou no começo, né? Sobre a diferença exatamente, ah, o que é um intervalado de fato e o que é um intervalado com alta intensidade, né? Porque muitas vezes o cara iniciante, ele vai tá fazendo um treino intervalado, ele vai tá caminhando um minuto e dando uma corridinha de um minuto leve. Um trote, né? Não deixa de ser um intervalado, né? Mas não é uma porrada, né? Essa é a importância aí. Por isso que mais ou menos a gente reforça, a importância da acompanhamento... Na verdade, é uma porrada, é uma porrada... É, pra pessoa, não deixa de ser. Mas assim, tem a individualidade também, né? Cada um é cada um. O grande ponto aí pra gente cair no emagrecimento, na busca de emagrecimento, que é a mesma coisa da performance, como outras coisas tantas. É multifatorial, não adianta você achar que tem uma receita de bolo. O grande ponto é a mudança multifatorial, né? Então, é a mudança do seu estilo de vida, muito mais do que o exercício em si que você tá... É só mais um elemento. O exercício faz parte. É, o que acontece com os treinos intervalados, faz aí os ritos pra entrar no sentido de emagrecimento, de fonte, né? De prazer e... Ah, isso aqui é melhor. Não existe esse negócio de melhor exercício pra emagrecer. O melhor exercício pra emagrecer é aquele que você gosta de fazer. Porque vai te auxiliar, vai te trazer continuidade, vai te trazer constância. Além dessa constância, vai te trazer outros benefícios que não só os fisiológicos da ação de queimar mais gordura após exercício. Você tem a melhora do seu cognitivo. Você, estando numa nice, por assim dizer... A vibe boa. Boa. Dificilmente você vai cair nas... Nas armadilhas alimentares e a gente compensar algumas coisas com a comida. Que é o grande ponto quando a gente acaba trazendo a comida como essa fonte de prazer única na nossa vida, por assim dizer. Que é onde a gente entra muito nos problemas... Como é que é que se fala mesmo? Pra um problema alimentar? Compulsão? Não, cara... Tipo, ansiedade? Não. Não é ansiedade, é a questão da compulsão. Mais ligada ao aspecto emocional mesmo, né? Mais ligada à questão emocional. Então, aí acaba que você entra num ciclo vicioso da compulsão alimentar e da compulsão de exercício pela alimentação, onde que, de certa forma, não é algo interessante e saudável. Ter compulsão não é um negócio legal. Você curtir o seu doce, você curtir o seu esporte, é legal. Com equilíbrio. Mas você utilizar aquela ferramenta de ter que correr 10 quilômetros, então eu vou fazer um HIIT pra morte aqui. Pra poder comer. Pra poder comer. Pra poder comer ou pra eu fazer isso aqui. Mas se você quiser fazer isso também, faz. Eu até dei uma risada aqui no começo. Se pode fazer isso. A gente pode tudo. Você pode fazer o que quiser, meu. Agora as consequências vão vir. Tal. Vou fazer HIIT todo dia? Faz HIIT todo dia. O seu corpo vai responder de uma forma que talvez ele não se adapte e você se machuque. e você não conseguiu realizar o HIIT no dia seguinte. Então dar porrada todo dia tem esse problema, né? Além do que, o seu corpo vai estar cansado e vai te mandar marcadores, vai te mandar coisas pro cérebro pra não, não quero fazer, cara. Vai dar essa porrada de novo. Vou vomitar ali de novo. Pra isso, não. Então a gente tem que aprender um pouco com o nosso corpo, respeitar, se conectar com a nossa parte mental também pra entender o que que dá prazer, o que que você faz por obrigação, o que que você faz por satisfação, né? E tentar equilibrar isso tudo e encontrar o seu caminho. Ao invés de, pô, o caminho do emagrecimento é o HIIT, o caminho do emagrecimento é o Fat Max, o caminho do emagrecimento é aquilo, não, o caminho do emagrecimento é o equilíbrio. É você entender que você não precisa ingerir tanta comida e você precisa também mover o seu corpo. Seu corpo precisa de movimento, isso é saúde. Precisa dormir direito, né? Precisa dormir direito. Esse lance que você falou de curtir o processo, né? O esporte que você tá fazendo, a gente vê como é que esse aspecto de gostar influencia nesse todo, nesse multifatorial. A gente pega o exemplo da corrida, né? Quando a gente começa a curtir a corrida de fato, querer melhorar o desempenho, curtir estar nas provas e fazendo, a gente começa a se preocupar com todo o resto, né? Dormir direito, comer direito, estar bem em outros aspectos, pra que justamente você consiga evoluir um conjunto de fatores, né? Porque quando você tá fazendo por essa obrigação mesmo, você acaba não conseguindo conectar todas essas pontas, né? Só na alimentação, parte mental, exercício, né? E a gente tem muitos casos ao contrário, que o cara se obriga, ele coloca na cabeça, ah, eu quero fazer uma maratona. Ele vai lá, treina, 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 faz a maratona e nunca mais corre, né? Porque não foi prazeroso o processo ou a prova, não foi o... E ó, e só pra deixar bem claro, não tem nada errado com isso. Não. Quem tá aqui querendo... Mas não era. ...carrega pra vida, né? Não era dele, né? Não era dele, né? O que fazer... Ele gostava, sei lá, de luta. Falaram pra mim que maratona é quem era maratonista. É um desafio, mas eu sou fodástico. Então eu vou ser fodástico. Vai lá e completa os 42 e pronto. Sou fodástico. Bota lá a parede na placa dele. Faz o quadro. É, faz o quadro, sou fodástico. Beleza, o cara tá feliz com isso. Tá massa. Mantém, tudo certo. O problema, pra mim, é muitas vezes as pessoas ficarem se frustrando nessa busca, é à toa, e a gente acaba caindo nessa vala, onde a gente tá cada vez maior essa vala psicológica, onde a gente vive hoje, de depressão, de ansiedade, de todo um processo de falta de consciência sobre o todo, onde a gente fica se forçando a fazer coisas por coisas externas a nós mesmos. Um resultado X ali e pronto, né? Exato. Então, é desacelerar muitas vezes, entender por que eu vou fazer aquele hit. Pô, hit, meu irmão, vai dar uma potencializada, vai buscar lá o meu VO2, minhas mitocôndrias, vão trabalhar pra caceta aqui, vai dar um boom bacana. Só que, meu irmão, vai ser um desconforto o tempo inteiro ali, mas beleza, aquele desconforto serve pra isso, né? Mas, pô, mas é importante o meu correr devagarzinho se eu quiser desenvolver a minha corrida como um todo. Se eu quiser só queimar caloria, pô, cara, fica batendo, pulando, é, batendo pé, pulando corda, não, até no polichinelo, fica fazendo polichinelo o dia inteiro, você vai gastar um monte de energia, né? Você vai estar ali fazendo, dando cabalhota, você pode fazer rápido, bota uns pesos lá, você vai gastar energia. Pô, se a ideia é só gastar energia, cara, tem muita coisa, né? Pra que a gente quer só gastar energia? Eu acho que tem que ter um direcionamento, pô, eu quero gastar energia pra isso, pra conquistar isso, pra me conhecer nisso, pra me desafiar a isso, pra atingir aquele objetivo, porque se as coisas ficam sem propósito, sem a realização, a gente fica meio que perdido. E pra mim, esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, que é a falta de propósito, né? Por que a gente tá realizando as coisas? E a gente tá do jeito que a gente tá. Esse lance, dentro dessa linha, mas voltando a falar dos treinos, tiros mais fortes, né? Eu tenho gostado cada vez mais de fazer, principalmente depois de ter me conectado com essas informações que vocês compartilham, que o Renato compartilhou com a gente, questão de saúde, né? Eu percebo que enquanto eu tô regular na planilha ali, e tem esses treinos intervalados, tanto que eu vejo que o desempenho do corpo no dia a dia, no trabalho, pro sono, né? Tanto que eu gosto de monitorar muito a minha frequência em sono. Quando os treinos estão meia boca, eu vejo a frequência, a mínima de sono subindo, né? Enquanto o treino tá em dia regular, ela cai mais, e eu vejo como o sono se desenvolve mais, né? Então, cara, eu praticamente hoje eu já prefiro ir pra um treino intenso do que um treino leve, assim, de mais tempo. Justamente conectado com essa situação, essa consciência de que, pô, esse treino faz bem pra caramba, esse bem feito pra minha saúde, né? Mental, né? Porque, tipo, eu já sei quando o Thiago fez o treino de tiro, quando ele chega a aula de seis minutos pra mim, que ele tá mandando cheio de ideia. Aí, tá vendo? Com certeza. Nos treinos intervalados, você consegue pensar, eu acho que nos contínuos é o que eu mais... Depois do treino do melhor. Tava aqui. Nos contínuos, eu acabei descansando, né? É depois que eu fez bem, o pós-tiro. A endorfina pós-treino. Chega um monte de mensagem, aí eu vejo que tá na rua, né? Aquele áudio da rua, assim, aí, não, tava treinando aqui, tava pensando numa coisa. É massa. Mas rola isso, né? Depois, assim, uma endorfina maluca, assim. Não só no treino de tiro, qualquer um, mas você pensa melhor. No treino mais forte, você parece que você só quer sobreviver, muitas vezes, né? Você só quer executar ali o momento. Nos treinos mais longos é que acontece mais isso. É também, a sua cabeça vai no mais. Comigo, eu também fluo mais nesse sentido, também nos longos, também. No intervalado, eu só penso no intervalo. Tá muito tempo de pensar. Mas depois, né? Até mesmo porque... Não, é depois. O que que acontece? Se o corpo entra em equilíbrio. Pós-treino, ele equilibra. A demanda de energia ali é a necessidade pra cicatrizar, digamos assim, as coisas. Então, ele já tem aquela liberação hormonal e tudo mais pra tá indo uma boa. No treino mais longo, isso acontece durante o próprio treino. Seu corpo entra em equilíbrio naquele momento ali. Então, isso já começa a fluir a sua cabeça. Seu corpo já tá ali. Enquanto você tá resolvendo um problema, seu corpo tá resolvendo um problema que é o impacto da porrada, depois recupera. Impacto da porrada, recupera. Não dá tempo essa amestasia, né? Então, ele vai lá, não consegue, se a gente não consegue pensar em muita coisa. O corpo não permite isso. Tem uma problemática interna que ele fica aqui te avisando. Irmão, não é isso agora. Tá tudo de boa aí, tá tudo sob controle. E a ideia que não surgiu é aquela que, porra, tem que parar, meu irmão, pra que você tá fazendo isso? Pra que a gente tá saindo dessa zona de conforto? Você não precisa disso aí, você tem que falar com a conversa. Não, eu preciso disso, eu tenho que me manter nisso. Eu vou fazer isso, é pra isso, é pra isso. Como é que o nome daquele desenho lá que tem os pensamentozinhos lá? Não sei. Mas isso é até bom pra pessoa ansiosa, né? Porque a gente vê muita gente, quando tá num treino mais tranquilo, leve a cabeça, começa a devagar o problema é o tiro pra ser resolvido. Mas a corrida, ela tem um lance maneiro de você estar com você, né? Eu, pelo menos, me sinto um momento que sou eu comigo mesmo, a meditação, a natação também tem isso, né? Mas é aquele momento que você tá só, e só você. Não pra cá não. Tá vendo? Às vezes eu perturbo as pessoas, as pessoas estão comigo na corrida, né? Eu já falei isso, já várias vezes. Eu fico correndo um drift aqui na minha cabeça, uma esquadrilha. E na borda, você quer? Caraca, esse pé tá entrando na frente. Puts, não vejo isso aí da minha cabeça nem quando eu tô correndo. É, me deixa só, velho. Agora uma pergunta pra vocês treinadores, né? Apesar de vocês ter toda a experiência de prescrever treino, experiência de atleta, saber a importância desses treinos, há também aqueles momentos que vocês olham, ah, lá, tem aquele treino porrada e eu tô com a preguiça de fazer. Rola isso? Prefiro ir pra um treino leve hoje. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que uma coisa legal que a gente falou aqui é o lance da consistência. Eu acho que quando a gente começa a ser mais consistente no treino, você começa a desejar mais aquele treino, né? Então, você vai lá e faz um treino intervalado muito bom, né? Vai lá e faz um, sei lá, um 10 de 400 e você conseguiu lá manter um pace lá de dois em cada... Fazer os 400 em dois minutos em cada... E aí, quando você faz na semana posterior, você sente que foi um pouco mais fácil. Então, quando você começa a ter essa consistência, essa regularidade dentro dos treinos, você começa a desejar mais esse treino. A gente tava começando aqui um pouco antes da gente começar e o Andrei tava falando assim, cara, acho que agora começou a encaixar. Você começa a ver a resposta do teu corpo. Então, a continuidade ela é fundamental nesse ponto. Quando a gente tá um pouquinho afastado do treino, a gente tá um pouco sem rotina, é um pouco mais difícil. Você fala, cara, tem que ir aí. É meio dureza. Mas quando você tá comprometido, quando você tá com um propósito, né? Eu acho que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais fluídas. Você deseja mais aquele treino intervalado ali durante a semana. Acho que ele passa até a ser mais esperado como é o teu passo. Mas quando rola a bed? Quando tá ali, o que você faz? Quando rola a bed, rola pro lado de fora da cama, o tênis já tá esperando e vai, cara. Porque a gente sabe que em algum momento vai chegar... Bom, né? Em algum momento tem que acontecer isso, né? Então, tem que se agarrar o método e entender que alguma hora vai chegar. Então, tem que ir, cara. Gostaria de ter essa pé do buio. Por não ter essa pé. Agora conta. A vida é pesada, né, cara? A vida é pesada e é realmente... A correria, irmão. que você pode gastar. Aí você... Porra, tá gastando energia pra resolver isso, resolver aquilo e você precisa de energia pra desenvolver e pra você levantar da cama e fazer o treino intervalado, que é um treino que requer muita energia. Você tem que botar muita intensidade, botar potência no negócio. E a energia da cabeça também, né? E a energia da cabeça pra persistir naquela potência. Então, é um treino difícil que é até interessante você escolher o dia da semana onde está mais tranquilo pra você pra você deixar aquele treino ali pra você realizar. você tem que conhecer a sua semana pra isso, porque senão você já começa a se lascar ali nesse momento. Aí chega o dia que, porra, você está cansado, porque o dia anterior foi uma correria danada. Não dormiu direito. Porque a criança acordou a noite, estava doente, a pessoa faltou, ia ter a pessoa pra ajudar em casa, não vai ter a pessoa pra ajudar em casa. Aí você vai ter que, pô, vai ter que acordar meia hora antes. Então, são situações na vida onde que exigir de um atleta amador que você vá lá e ele, meu irmão, foco off, levanta aí e vamos nessa. Tem que correr. Isso vai causar até uma angústia no próprio atleta que ele vai dizer eu não estou conseguindo realizar. Ele vai se frustrar por aquela situação que começa a se tornar desconfortável, perde o sentido de saúde, a própria corrida, pra que eu vou realizar esse negócio? Não dá pra fazer. Aí fica cobrando ele, não, você tem que fazer o treino intervalado senão você não vai evoluir, não vai fazer. Não, cara, você precisa estar em movimento. Você precisa estar saudável. Você precisa construir um caminho. Se sua vida não estiver equilibrada, você não vai conseguir fazer o seu esporte se desenvolver. Porque senão você vai desenvolver o esporte e vai quebrar a sua vida. Vai separar, vai perder emprego, vai fazer não sei o que, não vai desenvolver. porque a gente tem que botar a energia no certo lugar. Então, a melhor coisa, atleta de alta performance, atleta amador de alta performance, o que ele faz? Ele foca. Ele consegue fechar o mundinho dele pra aquilo ali ser o principal. E nós, atletas amadores, o que eu indico? Que seja a primeira coisa do dia, né? pra você realizar. Porque depois vem a batalha do dia pra fazer. E muitas vezes, a maioria das vezes, você tá cansado no final do dia e no outro dia tem treino de novo que você tem que realizar. E se você for fazer um treino cansado no final do dia pra fazer outro treino cansado, e você fazendo tudo isso cansado, a chance ainda de você se machucar por conta do aumento do cortisol, falta de descanso, falta de sono, acontece. E você acaba mais uma vez, satélite lesionado, não treina. Então você não treina. Aí o que que eu faço quando acordo nesses dias? Eu converso com o meu treinador. Eu mesmo. Eu mesmo. Que é uma problemática. Que aí eu vou lá e falo, não, não deu pra gente fazer agora, mas vamos encaixar o negócio aqui outro dia, aqui no meio do dia. Aí eu já tento, aí o dia já vai me engolindo, né? Vai ter que fazer as coisas e acaba, puta, não devo fazer. O que que eu ia fazer amanhã? Agora eu vou ter que trocar pelo de ontem e ia juntar aqui, fazer um bem bolado que amanhã eu faço outra coisa. Porque eu tenho esse papo mais próximo do meu treinador, eu vou vendo a necessidade fisiológica e o que que eu tenho que realizar pra ir montando o meu treino. Então o treino acaba se tornando uma coisa muito mais dinâmica. Esse negócio de, porra, 24 semanas, cara, de treinamento. Você começar aqui, meu irmão, até a maratona, né? São seis meses aí. Essa é a conta. Seria uma planinha legal pra você. se você falar que não vai ter alteração no seu treino, não existe. Não existe isso de não alterar o treino. E se não alterar, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque às vezes há necessidade de alteração no seu treino por conta de alguma condição fisiológica. Pô, a gente fazer isso pra um atleta profissional já é difícil, porque o corpo dele mesmo vai reagindo ao treinamento, a alimentação dele ao descanso, é uma coisa que não é matemática. então a gente fixar uma planinha de treinamento esperando respostas exatas de corpos diferentes, isso é uma utopia que não existe. Mas a gente tem um horizonte. Olha, fazendo esse tipo de treinamento você pode ter esse tipo. É um caminho, é o nosso range, né? Que ao invés de ser um negócio de um caminho estreito, é um caminho largo. Você pode variar daqui pra lá. Por isso que chegar um atleta e chega pra você, pô Andrei, eu tô fazendo 10 quilômetros pra baixo de 40. Beleza, vou fazer quanto na maratona daqui a 6 meses e vou, hein? Não sei, existe a possibilidade de você ter uma velocidade aqui pra gente ir desenvolvendo. Mais fácil, né? Porque eu não posso nem prometer que ele vai fazer abaixo de 4 porque pode acontecer alguma coisa no meio de caminho. Então a gente se o corpo for desenvolvendo próxima prova a gente vai saber exatamente onde é que está. Pô, a gente tem um objetivo na prova. Pô, você tá correndo aqui 4 quilômetros nos 10 quilômetros. Já botando os 15% aumentando aqui. Pô, talvez se a prova fosse hoje e o seu nível de condicionamento de endurance tá bom, tá legal, sua alimentação tá ajustada, você já sabe como se hidratar, como comer e tudo mais. E outra coisa, que ainda tem uma prova perfeita, né? Imaginada, sai do outro. Que ainda é outra treta, né? Pra você fazer na maratona. Então a gente vai ter que trabalhar meio que no dia a dia. Galgando ali. A gente sabe o geral o que que acontece. Pô, é interessante estimular aqui, estimular aqui e tal. Mas cada corpo vai responder de uma forma diferente a que existe em um. por isso que até mesmo dentro do Corrida Perfeita, a gente sempre estimula os nossos atletas a fazerem um diário de treinamento durante toda a rotina de treino. Pra depois, no próximo ciclo de treinamento, de revisar, ver o que que funcionou, o que que não funcionou, como que funcionou. Porque o próximo ciclo de treinamento já vai ter uma alteração. Vamos fazer um copia e cola do mesmo treinamento com ele no próximo. É saber aperfeiçoar isso a cada ponto. Então, essa que é a parada mais complexa do treinamento e que é importante que a gente entenda isso. Pô, vou agora pra maratona de São Paulo, domingo, vou meio que no passeio e como treinamento, que pra mim isso é um treinamento, toda prova é um treino, né? Onde que a mulher me perguntou como fazer a inscrição, vai fazer pra quanto? Aí eu, hum... Inclusive, eu queria saber qual é a sua previsão. Cara, é um negócio muito louco porque eu tô variando ali entre se eu fizer uma prova perfeita, Deus me iluminar, uns 3 e 10 até pra cima, sacou? Eu acho difícil de eu conseguir fazer uma prova abaixo de 3 e 10 do ritmo de treino que eu tenho hoje em dia. Eu tenho a plena convicção que eu consigo percorrer a maratona facilmente. Mas como que eu vou fazer isso? Faz, eu não faço mais. Tem tempo que eu não faço treino de tiro, tem tempo que eu não consigo me dedicar aos meus treinos pra ter essa base de que, caraca, eu consigo segurar uma porrada. Então, eu consigo ter uma previsão. E quanto mais longa a prova, é mais difícil prever. Mais longa, porque eu vou precisar de uma indústria, vou precisar de uma resposta muscular a cada quilômetro pra saber se meu corpo tá aguentando ou não tá aguentando. O que eu posso fazer nesse tipo de estratégia no qual eu não tô bem preparado é cuidar melhor ainda da minha alimentação e da minha hidratação. Acabou, ir concentrado, desviar os pensamentos negativos e tudo mais e ir curtindo. Porque se tem uma coisa que eu já aprendi hoje, é o poder de curtir. De você aproveitar o momento, a próprio tiro, o treino intervalado que é o negócio. Você tá lá curtindo, meu irmão, você tá olhando aqueles segundos que você tá morrendo e aquele momento que você falta o ar. Você aproveitar aquele momento, você perceber que aquele é um momento e que daqui a pouco isso vai mudar. Isso passa. E nós, como seres humanos, a gente só sabe que a gente tá vivo por conta das emoções. se a gente não se permite viver emoções diferentes, a gente já sabe o que a gente viveu. Cara, você para pra pensar, eu vivo um grande gap agora, minha memória tá cada vez pior e depois dessa pandemia, então, foram dois anos, meu irmão, eu não consigo mais fazer conta de passado. porque parece que ficou meio que numa emoção só. Parece que 2019 foi ontem, Exato. O último ano foi no passado. Parece que aconteceu. Então, isso traz um negócio diferente, onde cada um vive uma situação e aprende com o seu próprio esforço ali. E aí, dentro do esforço curto, esforço longo, esforço continuado e esforço doloroso. Só queria voltar num ponto aí que você falou dessa questão lá no comecinho, né? Até pra fazer um jabazinho aqui pra gente. da conexão com o treinador, dessa flexibilidade do treino, né? Que o treino nunca vai ser um treino amarrado, né? E a importância de bater esse papo com o treinador. Lembrando que você até citou um bom momento agora em que o atleta faz o diário pra vocês, né? Pra quem não tá nos acompanhando e não conhece tanto o nosso trabalho. Isso é o trabalho que eles fazem. Agora a gente vai falar a importância. Isso é o trabalho que a gente faz no clube personal, né? Onde os atletas têm a conexão direta com o treinador que é escolhido pra acompanhar eles. E também lembrando quem é do clube essencial, que eu não tenho acompanhamento do treinador, mas tem a equipe de treinadores lá sempre disponível. Então, essa questão é preciso ajustar meu treino. Essa semana tá complicada. Outra eu não consegui fazer. Manda o WhatsApp lá dentro do clube essencial também. Tem uma equipe de treinadores que vai olhar pro treino que tá prescrito pra você. Vai olhar lá o que você conseguiu executar nos últimos dias e vai ajustar aquele treinamento. Dá uma sugestão de ajuste, né? Lembrando, né? Como o Andrei falou. É trilhado ali um caminho de 20 semanas? Você vai seguir aquele caminho, né? Provavelmente 100% não, né? Como dizem, nenhum plano resiste ao campo de batalha, né? Mas é lembrar que tá lá o caminho e os treinadores estão disponíveis ali pra ajudar quando você tem essa dúvida, tem essa dificuldade e precisa ajustar seu treino. Entre lá em corridaperfeita.com.br E conheça essa galera que tá aqui pra dar treinamento pra você. Na verdade, eu tava querendo lembrar a frase do Mike Tyson, né? Que todo plano vai por água abaixo depois do primeiro morro no queixo. Mas essa aí é famosa entre o pessoal... Acho que veio do livro Arte da Guerra, inclusive. Chances do... É, dessa... Nossa, porque já tentei ler esse livro, já, cara. Já tem... Tanto eu tentei, não consegui. Não consegui. É muito pesado. Muito denso as informações. É... Não consigo, não. O que mais nós temos aí, jovem? Pra distrair dessas caras aí. É... Ou você quer falar também como é que é difícil pra você os treinos intervalados? Como você lidar? Essa aula aqui. Essa resenha única aí. Mas eu acho que no fundo aqui, quando ele falou no final que o cara curti cada momento, eu falei, cara, esse cara gosta, velho. Ele é mole, ele não tá fazendo o que ele não quer, cara. É porque eu tô curtindo outro momento. Um momento estressante de tentar resolver os problemas, meu amor. Porque é complexo. É complexo demais. Por isso você prefere os contínuos, né? Aí você fica no contínuo, né? Pensando nos problemas. É, fica resolvendo na cabeça. Exatamente ali. Que aí eu vou resolvendo as coisas ali, vão se iluminando de uma forma mais simples. Mas outra dica também pros treinos intervalados é você aumentar o seu aquecimento antes de começar. Porque você já começar na pauleira é sempre mais problemático. Você tem que estar bem aquecido pra aí sim. Vai lá e senta o dedo. e vai. Mas é porque também, cara, como treinador, eu sei que existem várias formas de a gente estimular o corpo, né? E como atleta, eu sei o que eu preciso estimular e em que momento eu preciso estimular. Então, a necessidade pro meu momento, pro meu vácuo, digamos assim... Pelo hiato da pandemia. Pelo hiato é bem essa. Porque, por exemplo, eu pensava muito na época que eu tava bem, né? Que eu fui um cara bom. Para de falar isso. Que eu fui o sexto do mundo aí no Ironman, no AWA e tal. Fui pra Mundial. Fiz aquelas coisas doidas de ir pra Conrad's 15 dias depois fazer uma meia maratona. Meu irmão, três Ironman. Exafio da Maratona uma semana depois. Uma semana depois. Eu falo, caraca, eu corri pra 1h22 na meia, depois eu corri pra 2h54, 2h53 na maratona. Que monstro, né? Eu fico olhando hoje e meu irmão, cara, como que eu conseguia? E eu lembro na época as minhas reflexões sobre a minha necessidade como atleta naquela época. No qual eu precisava ganhar mais velocidade porque eu tava um atleta lento. Porque eu tava com uma resistência boa, meu teto tava baixo, mas eu precisava treinar de estímulos mais fortes. Onde que no meu próximo ciclo, em 2020, eu ia trabalhar um pouco mais isso pra ganhar mais velocidade, pra ficar mais rápido. Que uma das ideias pra 2020 era pra ir pra Bossa. A gente até comprado a passagem, né, Tiago? É, foi no começo da pandemia. Ia fazer lá uns 2h30 lá na maratona, que era esse o objetivo. Porque eu via como possibilidade... Aquele cadeirante, né? Que você ia fazer. Que aí eu via como possibilidade isso porque eu tinha um gap dentro de mim pra ganhar de velocidade. Porque eu tava, porra, fazendo outra maratona, renomei um monte de coisa que eu precisava de um desenvolvimento de outra coisa mais do que a velocidade. Então meu teto acabou ficando baixo. Aí o treino intervalado de velocidade, umas coisas, ele ia subir um pouco mais esse meu teto. Entende? E agora, nesse momento no qual eu tô precisando de mais de um retorno, de uma base, eu não tô pensando muito em objetivos de 2h30. Então a minha velocidade não tá muito nesse sentido. Então eu vou lá e implemento num treino progressivo, de estímulo progressivo, no qual eu vou atingir um certo limiar, um trabalho fisiológico, muito mais do que o neuromotor. Estímulo rápido, a cadência forte, a potência ali em cada pisada. Então eu acabo trazendo estratégias para o atleta Andrei. Para este momento. Para este momento, do que para o atleta Andrei de 2019. Então agora é só, é base. Eu tô pensando nesse ano como uma base pra mim retornar os treinos, conseguir terminar a minha casa. E aí ter a tranquilidade. longão da obra, né? A obra é um longão. Bem longão. Bem longão. É um ultra-maratona. De várias etapas, né? É uma corrida de aventura. Uma hora você tá no rapel, uma hora você tá na canoa. Construindo a canoa. É, meu irmão. E de navegação também, tá sempre perdido. Navega tá sempre perdido. Não, mas o pedreiro, meu irmão. Deus do céu. E o staff da trabalho, o staff da prova. Rapaz. Mas é, mas aí vamos tocando. Então essa individualidade é fundamental. Mas sempre com um plano em mente. Um caminho a ser percorrido. E depois no meio do caminho a gente vai ajustando. Tem uma pergunta que sempre fazem, inclusive direto. Eu fico aqui. Eu fico navegando pelos comentários do YouTube. Não só do nosso, mas de vários outros. E a galera fica. Qual tiro pra melhorar os 5KM, os 4KM, os 4KM, os 4KM2 e tal. E lógico, você já explicou que cada estímulo é de uma forma e tal. A gente já falou que não vou ser repetitivo. Mas a pergunta que eu acho é a seguinte. Pra melhorar, pra ter mais velocidade, é só com treino intervalado ou não? Não. Porque a gente entra naquela máxima do quanto menos treinado, mais treinado. O cara que não corre nada hoje, só fazendo contínuo ele evolui, né? Só no contínuo você já evolui, só no treininho leve já evolui, você vai ter uma resposta. Existe a questão da coordenação intra e intermuscular, que isso é muito visto também dentro da própria treina de hiperprofiga, de força. no qual só a execução no movimento, sem você botar muita carga, essa coordenação do seu corpo vai facilitar com que você consiga erguer o peso. E no caso da corrida, vai conseguir fazer com que você se desloque com uma maior eficiência. Você vai estar ensinando o seu corpo como se deslocar muito mais do que uma capacidade, uma potência aeróbica mais desenvolvida que você vai ter. E acaba que quanto mais treinado você está, aí sim, vai se tornando cada vez mais importante os treinos bem específicos para um estímulo de uma velocidade X, um estímulo neuromotor. Isso aí. Você já entra em outras perguntas que chegam, né? Esse cara que começa que não corria nada, que está ali correndo, sei lá, três vezes, dez quilômetros toda semana e parei de evoluir. Ou seja, ele teve esse processo de melhoria e chegou nesse platô. Sim, acaba que você, seu corpo já está acostumado com aquele estímulo, então, como a gente falou até mesmo da velhice, a gente tem que provocar o organismo para que ele faça a supercompensação. nesse sentido é a mesma coisa. Tem que dar um estímulo diferente para ele, né? De acelerar um pouco mais aqui, fazer um treino mais forte, né? Puxar mais na velocidade em um estímulo mais curto ou então manter essa intensidade um pouco mais longa. Mas o principal sempre será treinar. O cara tem que estar treinando. E aí a gente entra em outros conceitos de o quanto de intensidade na semana, volume. vou botar uma carga aí de limiar 1, limiar 2, limiar 3. Onde é que eu tenho que trabalhar fisiologicamente com o atleta? Vou ficar só no aeróbio? Aí depende da linha do treinador que aí ele vai colocar na minha base, no início do ciclo de treinamento eu gosto de botar ali só rodagem para o cara trabalhar bem a capacidade aeróbica. Todos já gostam de trabalhar o estilo neuromotor porque a corrida não é só o coração é pulmão, a corrida também é a mecânica. Então se você começa na base já trabalhando o melhor desenvolvimento do mecânico isso também vai te ajudar um suporte posterior. Então a corrida a gente tem que ver como um todo. Não é só o mecânico, não é só a parte fisiológica do suporte de oxigênio é também a parte psicológica. Então esse todo que vai vendo a evolução do atleta. E como que treinar é o principal? Você encontrar dentro do seu atleta o que ele fica mais confortável para se desafiar ele crescendo é melhor. É a gente que tem favor de treino intervalado. Então muitas vezes você pode colocar um treino intervalado para o cara de maneira mais sutil. Você escolhe aquele percurso ali onde o cara vai ter umas subidas e descidas onde ele vai estar dando estímulos diferentes para o organismo. Ele não vai nem... E às vezes ele não vai estar percebendo porque ele vai estar saindo daquele do normal, da velocidade, estímulo forte, confortável. Ele vai estar subindo e depois descança. Então muitas vezes dá para dar uma enganadinha no atleta dentro disso. manda uma fake news na planilha, né? E isso é complexo, cara. E você vê... Recebi domingo. Você viu um fake news? Recebi. E isso é complexo de você fazer. Por isso que o contato com o treinador, quanto mais próximo você estiver, você vai ficar melhor. Ele botou lá uma hora de rodagem. eu acho, de rodagem lá. Aí tinha a observação, assim, uns 150 metros de ganho. Exatamente isso, porque foi difícil achar 150 metros de ganho. Ou em quanto tempo? Uma hora. Uma hora, uns 150 metros. ou então você vai para a trilha, cara. É que é bom você trabalhar essas percepções do seu corpo, você sentir como é que o seu corpo se desenvolve, você ter essa conexão, muito mais com o seu corpo do que com o relógio, do base que está acontecendo da frequência cardíaca, de você entendendo o percurso que você está fazendo e sentindo que você tem esse domínio. Eu acho que é legal essa viagem. Mais algum ponto aí, Faró? Do nosso tópico, do nosso pauta, a gente fechamos esse podcast hoje aqui. Obrigado aí pela contribuição, Gustavo também que esteve aqui com a gente hoje. Acho que participou do anterior, quem não viu aí, acompanha o podcast onde o Gustavo conta a história dele na corrida Wings for Life. Foi muito massa, o editor de vídeo chorou aqui na gravação. Ele chorou, sabe o que ele me confessou? Que ele assistiu e chorou de novo. Chorou de novo. Esse é um cara emotivo. Esse está conectado com as emoções que você falou agora um pouquinho. Esse está vindo. Vamos chamar ele do podcast que ele vai começar a correr porque ele está enrolando esse negócio da corrida dele. Vamos ver. Ele está me enrolando mesmo. Mas valeu a todos que nos acompanharam. Valeu, Andrei, pelas filosofias. E lembrando a você que se quiser ter esse acompanhamento mais próximo, seja de uma forma mais econômica, com um plano onde os treinadores estão disponíveis para tirar suas dúvidas ou com os treinadores personal, estamos aqui com o Andrei e o Gustavo que são dois deles. Entre lá em corridaperfeita.com barra clube e conheça a nossa proposta de treinamento e venha ter essa orientação, ter esse acompanhamento mais próximo em cima de tudo isso que você escutou aqui hoje. Então valeu, galera. Valeu, Gustavo. Valeu, Andrei. Valeu, Farofa. Até a próxima, né? Faro. Faro. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.